Oh, e é? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Juya E hoje a gente vai conhecer um jogo chamado World Box Create Worlds Full of Life Pra quem não conhece, o World Box é um jogo onde você pode construir um mundo do jeito que você quiser Temos a função de Deus ali dentro E com isso, eu quero dizer que do mesmo jeito que a gente pode fazer um mundo perfeito A gente também pode acabar com ele em dois segundos Estamos aqui no jogo, eu queria dizer que eu nunca abri esse jogo antes Então eu vou acabar descobrindo como ele funciona junto com vocês Olá, eu sou o Urso Professor Espera um momento e ouve-me Não Vamos começar abrindo as configurações, porque vocês sabem que em todo jogo eu faço isso Discord No vídeo passado vocês ficaram falando pra eu criar um servidor Discord Não vou criar um servidor Discord Ah, mas eu... Não vou Aceitem Nunca Ah O que é isso aqui, um dragão? É Eu acho que isso não era pra acontecer Eu vou fechar isso aqui Tá, vamos criar um novo mundo Criar um mundo já pré-definido? Pode se criar um mundo pré-definido a partir daqui Yes Criar ilhas Criar arquipélagos Limpar o oceano Eu quero esse Assim a gente tem liberdade completa de fazer do jeito que a gente quiser o nosso mundo Deixa eu ver aqui Solo plano Solo fértil Planta algumas sementes Tá, pode ser esse mesmo Eu acho que ele é o mais simples pra gente começar a construir agora Vamos começar construindo uma ilha redonda aqui Uma outra aqui do lado Talvez uma ilha assim E agora uma ilha mais reta Tá, tá bonitinho Só que o olho tá torto Deixa eu arrumar isso aqui Agora tá bonito Aqui a gente tem a aba de animais, criaturas e monstros Tá, vamos selecionar um humano Humanos Humano normal com necessidade de normais Bem sem graça Mas vou usar ele por enquanto Ah, eu vou colocar eles Bem aqui E aí vocês me perguntam Ju, por que você não coloca eles logo na terra? Eu estou dando opção de escolha pra eles Eles vão ter que nadar quilômetros de distância Com seus bracinhos pequenos Até chegar numa ilha desconhecida Onde não tem absolutamente nada Sim Mas é uma opção de escolha Bem, isso vai demorar um pouco Eu vou deixar o jogo rodando um tempo Tá, eu voltei aqui As pessoas delas não terminaram de chegar na ilha Mas eu percebi Eu não coloquei tipo de grama nenhuma nesses terrenos Porque eu não tenho cérebro Aqui temos essas sementes onde a gente pode decidir o tipo de plantação de cada terreno Semente de erva Cria o bioma de erva É verde Eu interpretaria a erva como outra coisa Tá, essa aqui vai ser a ilha dos maconheiros Sementes encantadas Cria o bioma encantado É brilhante Ah, que fofo Vamos colocar ele nesse canto aqui Cria o bioma da selva É colorido Tá, esse aqui vai ficar aqui em cima Sementes corrompidas Cria o bioma corrompido É assustador Tá, isso chamou muito a minha atenção E eu vou colocar ele nessa parte aqui Porque Porque é interessante Nosso rostinho tá ganhando forma Olha que gracinha Uma curiosidade nada a ver Quando eu era criança Eu achava que a sobrancelha de todo mundo era verde E agora eu tô fazendo isso se tornar realidade Muito obrigada Eles já tão construindo suas civilizações O que que é esse negócio que saiu do chão? Isso é um sapo? Isso parece uma cabeça Ela tá atacando É Eu acho que esse terreno não era uma coisa muito boa não Que bom que eu não moro nele Vamos começar testando as outras coisas Temos aqui Força Hum, deixa eu ver isso Isso é interessante Tá, eu não sei se vocês perceberam Mas do nada começou a acontecer uma guerra Eu não faço ideia que tipo de bicho é esse Eles são muito estranhos São como fantasmas, eu não sei Só que o problema é que eles estão estragando meus planos Porque eu preciso que tenha muita gente ali Amaldiçoado Ele não se sente muito bem Quem não se sente muito bem sou eu Que você tá destruindo meu plano, cara Infelizmente eu vou ter que tomar medidas erásticas Eu vou largar eles bem aqui no canto do mapa Porque eles estão de castigo É bom, né? Ficar aí isolado Vocês merecem isso Agora vocês Olha o trabalho que vocês estão me dando Infelizmente eu vou ter que mudar a plantação do nosso terreno Pra vocês capetam não nascer mais Tá, temos aqui as pessoinhas já E... Ah não, eles estão se movendo É... Infelizmente essa ilha tem alguns dias pra ficar forte o suficiente pra enfrentar eles Eu não vou arrumar isso de novo Que se dane Faltar muito pouco pra eles chegarem E eu tô muito curiosa pra saber se eles vão ser capaz de destruir isso tudo Finalmente a gente tem o primeiro fantasma chegando na ilha Mano, ele só virou as costas e falou Pô, eu acho que eu vou embora, hein? Bem que minha mãe falou pra eu ficar em casa Finalmente chegaram os outros fantasmas Mas isso tá demorando muito Então eu vou acelerar um pouco as coisas Ah, isso nem tem graça Eu achei que os humanos iam ser extintos de novo Mas não, eles estão descendo a porrada no fantasma Eu acho que eu vou ter que tomar alguma providência sobre isso Esse aqui tem uma imagem atraente Hum, tornado Tá, e se eu colocar um raio nele? Ah, ele só virou dois Eu ganhei um achievement É por isso que eu gosto desse jogo Ele me incentiva a explorar meus dons criativos Isso aqui parece interessante Deixa eu pegar ele Vou colocar aqui Tá, isso não faz sentido Provavelmente eu tenho que tacar alguma coisa pra explodir Deixa eu pegar um raio Jogar aqui no meio Eu acabei de ver que tem uma pessoinha ali do lado E ela tá ali como se nada tivesse acontecendo Indo em direção ao negócio É o que me surpreende O fogo vai pegar ela? Não, não é possível que ele vai contornar ela Ah tá, que susto Vamos Tem essa opção aqui de Papai Noel Provavelmente alguma coisa pra decorar do Natal Deixa eu colocar ele aqui pra testar Ah, é só um Papai Noelzinho Oxi, que barulho é esse? Oxi! Eita, pô! Muito bom, muito bom Uma bola de boliche Certo, agora que eu já destruí o meu mundo o suficiente Eu quero contar o meu plano pra vocês Eu quero que todos os reinos entrem em guerra Pra fazer isso eu vou usar essa opção de ódio Que obriga todos os reinos a terem raiva uns dos outros E pra deixar isso bem mais interessante Eu vou tirar todos os recursos deles E criar essa ilhazinha bem aqui no meio Aqui ela vai ter grama Vai ter alimento Agora eu vou ligar as ilhas até essa ilha pequenininha Agora que elas estão sem recursos Elas vão ser obrigadas a sair das suas ilhas E irem até essa ilha menor Porém, todos os outros reinos estão indo pra lá E todos eles se odeiam Então vocês já imaginam o que vai acontecer Certo, as pessoas estão indo em direção à ilha Tudo conforme o plano Agora vamos ver a guerra Ah, foi isso? Ninguém vai mais se bater, não? Como assim, cara? Agora vocês se odeiam e tem comida no meio Por que vocês não estão brigando? Parem de ser seres racionais Eu não gosto disso Vocês não tem noção do quanto que eu tô frustrada E com isso eu tive uma ideia Eu vou construir essa ilha pequena aqui bem no canto Na verdade eu vou construir ela com pedra Porque daí eu sei que não tem opção deles pararem pra viver aqui E bem no outro canto do mapa eu vou criar essa outra ilha aqui Cheia de grama brilhante Com muito alimento Recursos Animais fofinhos Coelhinhos Cachorrinhos Gatinhos A ilha é perfeita pra se morar Porém pra chegar nessa ilha Eles vão ter que percorrer um caminho Meio Longo Mas só um pouquinho longo Nada demais Vamos ligar esse último caminho aqui E agora tá perfeito Não mentam pra mim Eu sei que vocês também gostaram disso Vamos colocar as nossas cobaias aqui E pra dar um charme no nosso caminho Nada mais interessante do que a gente colocar algumas minas terrestres espalhadas pelo mapa Vamos dar um play nisso Tá, elas estão andando em direção às minas E vai explodir Finalmente Pera Os outros estão passando por cima e não tá acontecendo nada Por que que elas estão explodindo? Ela literalmente pulou em cima Não, cara Por que tem uma pessoa na água? Tive uma ideia Deixa eu pegar um negocinho aqui Colocar uma aqui do lado Play Interessante Vou colocar umas 10 aqui nesse canto do caminho Só pra garantir que se ela cair Os nossos amiguinhos irão ajudar ela Assumir com o corpo É Eu não acho que tá tanto Mas tá bom Não sobrou nenhuma mina ali Ué, por que eles estão tomando dano? Eles estão com fome Eu vou ter que ser minimamente boazinha Pra eles conseguirem terminar o caminho, ok? Tudo pela ciência, meus amigos Tudo pela ciência Vou colocar esse caminho aqui E encher de planta e algumas comidas Só pra eles alimentarem e depois eu tiro Deixa eu dar um play Por que que eles estão passando reto? Tem comida atrás de vocês Só voltem e comem Vocês vão morrer Por que que vocês são racionais pra uma coisa e pra outra não são? Qual o sentido? Cara, eu coloquei alguns tornados aqui pra ficar de obstáculo Mas aparentemente as pessoas são deus E elas passam como se não fosse nada Enquanto só minhas piranhas que tomam no cu Esse jogo tá complicando a minha vida Nuvem de ácido Eu quero ver se eles vão sobreviver agora É, aparentemente eu matei todo mundo Infelizmente chegamos ao final do nosso experimento e ninguém passou Pera, que que é isso? Eu não acredito que tem uma pessoa viva ainda Só um minutinho Infelizmente ninguém conseguiu terminar o experimento Todos morreram E aí Tchau, tchau.